Xiii, o cano quebrou, a torneira não para de pingar. Tem uma infiltração ali, bate aquele desespero, não é mesmo? Aí é hora de procurar na agenda o número do encanador. Principalmente é de madrugada. Uma torneia estoura, uma tubulação arrebenta, principalmente em prédio. Aí a gente tem que levantar e atender o cliente. Tiago é encanador há 10 anos. Cláudio aprendeu a profissão com um amigo e montou uma empresa com um primo que faz pequenos e grandes reparos. Ele conta que muitas vezes sobra serviço e é preciso até terceirizar. Para fazer essa matéria tem que transferir serviço para outros dias e outras semanas também. Cláudio aprendeu com Tiago o ofício. Antes de ser encanador, era vendedor. Não se arrepende da troca. Tudo que você faz com dedicação, com amor, vai para frente. Então, para mim, compensou demais. Compensou muito. Um dos carros-chefes da empresa hoje é o trabalho de caça-vazamentos. O pessoal usa esse equipamento aqui, olha só, para poder procurar onde tem o vazamento na parede. Cláudio, explica para a gente. Isso é muito mais fácil, né? Porque evita de quebrar toda a casa ali em busca de onde está vazando a água, né? Exatamente. Esse aparelho nos dá facilidade de localizar o vazamento oculto, certo? Sem ter que quebrar toda a parede. A gente vai em cima do ponto e quebra. E um diferencial nosso é que as empresas de caça-vazamento, elas vão e localizam o vazamento. A gente não. A gente localiza, já conserta, deixa pronto para o cliente na mesma hora. Quanto custa hoje apenas uma visita para poder localizar um vazamento? Olha, isso depende muito do tamanho do local e da localidade, né? Mas, em média, é a partir de R$ 150,00 para a gente localizar o vazamento oculto já com um laudo para refaturar a conta. Vamos supor, a pessoa, a conta dela dobrou o valor. É um vazamento que ela não sabe onde é. Então, não é culpa dela. Ela não sabe que existe vazamento. A gente vai, constatou que é um vazamento oculto, a gente emite um laudo para a Saneago refaturar aquela conta dela que dobrou o valor. Acabou a dor de cabeça. Acabou a dor de cabeça. Como recebem por produtividade, tem mês que conseguem tirar até R$ 10 mil. Dá para viver, entendeu? É um mercado que tem poucos profissionais e muito serviço. E para quem tem interesse em entrar no mercado de trabalho, existem cursos como este aqui do Senai para instalador hidráulico. O Cleiton é o coordenador do curso e vai explicar para a gente como que faz para poder participar do curso, Cleiton. Então, precisa, esse profissional precisa ter 18 anos. E ter um ensino fundamental e completo. O valor do curso é de R$ 150. A carga horária é de 100 horas. Tem turmas à tarde e também à noite. O coordenador explica que dentro da instalação hidráulica existem especializações. Desde trabalhar com tubulação de prédios, a instalação em aviões. E ele afirma que o mercado ainda tem espaço para muita gente. Hoje o fator é o tempo. Nesses condomínios que têm um poder aquisitivo maior das pessoas, elas necessitam da mão de obra para manutenção. Nessa hora, aí entra esse profissional que até ganhou o título de maridão de aluguel, mas pode ser maridona, mulher também pode fazer esse serviço. Nada mais é do que são reparos na área de instalações hidráulicas e elétricas que são pedidos, solicitados por pessoas que moram em condomínios, em residências diversas e não têm tempo para fazer esse serviço. Pode ser um ganho nessa hora. Obrigado. Obrigado.